O que é o Atlético? O Atlético já classificado para a próxima fase e aguardaremos então os demais resultados e posteriormente o sorteio da Libertadores. Um grande abraço, acompanha aí hoje o canal Recanto Galo Doide presente no Mineirão. Um abraço. Alô amigos do canal Recanto Galo Doide, já estamos aqui na preparatória para o jogo daqui a pouco, 19 horas, Atlético Independente Del Valle, no oferecimento Superbet, estamos aqui com a turma já na Pinhape, lembrando que a melhor aposta e mais garantida, Superbet. Estou aqui com o meu amigo Edmar e com o meu amigo Vitor. Preparação confiante para o jogo de hoje? 2x0 Galo, 3x1 Galo. Gostei também. Ó, Taís, apostou no Superbet, aí, Guerinho no bolso, aí, ó. No bolso, né? Nós vamos embarcar aí, avisando a tripulação, que o ano é forte, hein? Avisando a tripulação, o que que se Deus quiser, na Argentina, nos países andinos aí, acompanhando o Atlético para mais um título da Libertadores. Um grande abraço. Daqui a pouco lá, no Mineirão. Um abraço. Chegando no rolê, o Recanto Galo doido é presente em mais uma partida do Clube Atlético Mineiro. Hoje, contra o Independente Del Valle, às 7 da noite, aqui no Mineirão. O canal Recanto Galo doido, mais um grande presente. O canal Recanto Galo doido, mais um grande presente.